Ai meu Deus Oi gente Tchau Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas roupas que eu recebi do site Dresslink Tem muita coisa legal, inclusive esse vestidinho daqui que eu tô usando E eu vou deixar pra vocês aqui na tela o preço das peças em dólar Sempre que eu faço esse tipo de vídeo de loja que é em dólar Vocês pedem pra eu falar o preço em real Só que depende muito da cotação do dólar do dia A última vez que eu vi o dólar tava 3,19 ou 3,18 Então é só vocês pegarem esse valor e jogar no Google assim Cotação do dólar Aí vocês vão ver quanto que o dólar tá no dia, né? Gente, tem muita coisinha assim de 4 dólares, 3 dólares, 5 dólares Então vamos começar Eu vou deixar o preço desse vestido, né? Quanto é que foi Eu sei que eu pedi duas iguais, mas eu pedi essa pretinha daqui, olha Num tamanho M e ela ficou bem justinha Mas aí como eu vi que lá a medida tava muito parecida com a minha medida Eu fiquei com medo de ficar apertado Aí eu pedi uma branca G Essa daqui só vai ficar mais larguinha, né? Fica um pouquinho mais larguinha Eu pedi também dois crópides iguais também Um M e um G Um tamanho M que ele ficou um pouquinho larguinho Gente, fiz uma besteira É... aqui, nessa parte Aí eu fui tentar fazer uma pence com cola Cola, aquela cola pega mil pra tecido Só que não deu muito certo Aí ficou com a marca da cola Olha, dá pra ver, né? Enfim, mas aí depois eu vou fazer a pence direitinho com linha agulha Ele vai sumir isso daqui Mas é aquele crópide de suede, olha Ele tem um detalhe aqui E essa parte daqui amarra na barriga Deixo uma foto pra vocês verem como é que ele fica Aí eu pedi o bege também, né? Marronzinho assim É lindo também, né? Isso aí... Mas eu pedi no tamanho G Aí se você veste... Se você tem um busto 46, mais ou menos Você pede o G Se você veste até um 44, pode pedir esse daqui que é o M Mas eu adorei o modelinho dele de amarrar assim Fica bonito com sainha Eu usei esse daqui com uma sainha rodada Fica bonito com shortinho, com uma calça jeans E suede tá super em alta agora E muito baratinho isso daqui Eu comprei um na Renner esses dias Eu mostrei no Snap, paguei acho que 80 ou 90 reais Esse daqui é muito baratinho Veio também isso daqui que é uma blusa meio vestido Que na verdade é a minha mãe que escolheu pra ela Provavelmente minha mãe vai usar como blusa Mas assim, se fosse pra mim Seria um vestidinho, né? Veio esse croppedzinho daqui Que ele fica tipo uma blusinha mesmo E um tecido muito gostoso Menino, sabe? Confortável Aqui, olha, tá vendo? A manguinha dele até aqui é um pouco mais larga Aí aqui fica um pouquinho mais apertada Veio essa sainha daqui que eu achei muito bonitinha Muito fofa Eu tenho uma vermelha parecida com essa Só que um pouquinho mais longa Eu mostro pra vocês como é que ela fica no corpo Bem muito baratinho Tudo muito baratinho Vou ficar repetindo isso o vídeo inteiro Veio esse vestido daqui, gente Que ele tem essa gola aqui É um vestidinho básico, assim Mas que tá se usando bastante, né? Eu tenho visto bastante no Instagram, assim As meninas com vestido nesse estilo Pedi também essa t-shirt aqui Que tem escrito Nashville Ah, é uma série, né? É uma série Eu gostei da estampa Eu gostei da cor dela também Eu adoro camisetinhas assim Eu uso muito no dia a dia Eu pedi essa batinha daqui também Eu pedi pra minha mãe Mas eu vou ver se ela cabe em mim Aí eu boto pra vocês uma cena Põe esse detalhe aqui na frente Tem um amarradinho Veio isso daqui, gente Que eu não sei o que aconteceu Que isso é muito transparente Ou se é uma saia Eu sei que veio com essa parte daqui também Olha Olha o que eu tô vendo Gente, sinceramente Eu não estou lembrada de ter pedido isso Então eu não lembro o que que é Eu só sei que ele é transparente Mas eu vou dar uma olhadinha E boto a foto que eu vi no site aí pra vocês Vem transparente Tipo, você tem que usar com o outro por baixo Tá vendo? E vem com isso daqui que ainda não decifrei Eu não tô sabendo Tem essa blusinha daqui também Que eu mostrei até no último vídeo Que eu tinha ganhado uma parecida De um outro site Praticamente igual Todo mundo falou do triângulo com o olho Não sei o que, não sei o que lá E, ai gente Eu acho que é tipo É só uma forma geométrica E uma parte do nosso corpo humano Então, assim Ai, que é disso, daquilo Isso é mais do que você acredita, sabe Eu achei a estampa bonitinha assim Mas eu já tenho duas iguais Então essa daqui eu vou dar pra alguém Tem alguns acessórios também Esse colar aqui Eu fiquei muito apaixonada por ele Tipo, ele vem com um choker aqui Acho que no corpo vai dar pra vocês... No corpo, eu vou botar ele pra vocês verem melhor Aqui, gente É assim que fica o colarzinho Esqueci de mostrar no vídeo Essa blusinha daqui, ó Que também é de lá Eu amei o modelo dela O colarzinho triplo, ó E eles são todos separados Então você pode usar só um Só outro Como você quiser Os colares preferidos De site internacional Aí eu pedi alguns brinquinhos Que eu acho que vai dar pra vocês verem melhor Mostrando assim Tem um maiorzinho Tem um menorzinho Que eu tenho um problema Enquanto eu vou passando aí Eu vou falando Tem um problema Que eu gosto de brinquinho de bolinha Só que eu usei alargador por muitos anos Eu tive um de 10 em uma orelha De 12 em uma orelha E de 10 na outra orelha E aí o de 12 principalmente Ele não fechou Então eu uso um brinquinho de bolinha Ele sai do outro lado Aí eu pedi uns brinquinhos assim Mais femininos, né Desses que são de encaixar Que não tem como sair Porque senão eu não consigo usar brinco, né O próximo item foi esse batom daqui Muda de cor, né Que você passa E ele fica com uma corzinha nos seus lábios Eu tenho um batom desse Da Lip Ice Alguma coisa assim, ó Me dizendo que você passa Aí ele fica vermelhinho E realmente fica com corzinha Eu não sei se na câmera dá pra ver, ó Fica com uma corzinha E ele é verdinho assim Deixa eu passar de mim É, gente Realmente Você passa e ele fica mais vermelhinho É porque eu já tava com batom Mas mesmo assim deu pra ver Não tem cheiro de nada Mas é que tem dizendo que é 99% aloe vera Também é baratinho lá Eu gosto de ficar passando essas coisinhas pra hidratar E também, gente Uma coisa que Eu não sei porque eu pedi Mas eu queria muito Que cabeça Não sei se tá dando pra me ouvir De cavalo Deu Eu queria Aí eu falei, sabe Eu vou, vou querer Não sei em que ocasião vocês devem usar isso daqui Mas eu achei legal Assim Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar em gostei Eu recebi mais umas coisinhas da China Mas eu tô deixando acumular assim Que são coisinhas diferentes Que não são de roupas, né Pra poder fazer um vídeo Mostrando todos eles, né E chegou muita coisa diferente E legal assim De casa E decoração Que eu sei que vocês adoram também E há uma coisa Que todo mundo me pede É pra fazer um vídeo Ensinando como comprar nesses sites Eu já tenho, na verdade Dois vídeos aqui no canal Ensinando Posso deixar aqui no link É, na descrição Pra vocês Pra vocês verem Então é isso, gente Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo